eita pessoal estamos aqui mais uma vez né vim alimentar os tilapos aqui e trouxemos aqui uma tarrafinha da maia 7 mais ou menos a 8 né trouxemos balança para nós tentar pegar aí o peixe já me esqueceu o chitabaqui eu já vi umas duas vezes já para tarrafinha de piaba e não consegue pegar mais né trouxemos uma tarrafinha da maia maior para ver se não consegue pegar hoje então nós vamos dar raçãozinha logo aí vamos deixar eles encostar um pouco quando eles comer nós joga em cima né eles comem mais lá no fundo não o chitabaqui mais no fundo aqui é mais tilapia aqui no sangrador nós conversando agora não sei se é mais das batatas aí devem ter botado para essa alimentar eles estão mais estão mais farto menos mais um pouco tem que comer de manhãzinha agora é a hora da tarde não estão mais aí estão mais eu chegando agora os chitabaqui estão pegados eles estão grana que eu estava a fim de segurar o marrão eles também tem fuzil para ter pegado não né o chitabaqui é 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 no fundo no mato lá eu come lá esse capim baquiário agora que joga aí em cima aí pega um quilatinho tem que comer logo tem que comer logo e o seu baquinho já me liguei eu come mais na frente aí no fundo mais no fundo um pouco aquele meio aí eu já botei mais batata aqui já hoje e quando aquela acabar né e ajuda a raça muito né tem uns pequenos aí oi acho que a estilapa é comum ou a estilapa é comum ou a estilapa é comum você vê que no cabuzão estava aqui ó ainda não estão os bichos não é irmão? pode ter ele né a estilapa é tem viu tem um cabelo de estilapa assim tem tem esse aqui foi um? deu um remanço aqui foi? também foi um bichão grande e agora que vem da linha ó é esta lá no capim a estilapa eu vou passar uma pasta de peixinha é bom né não dá até uma bola se come aí eu jogo até aí só e ração? uns quatro quilos né quatro quilos olha rapaz tem um bichão escondido isso tem um jeito que dá viu uma vez escondido só sei que essa tarrafa aí pega não é assim que fácil não viu pega aquela chuva deixa de descer né ninguém pode botar a rede em maia porque esse daqui em maia né lá tem maia mas para ter descido tem ficado menos um pouco né que era fácil de pegar não é? é porque também era cinquenta a gente deu dez amulugas só tem quarenta aqui né só tem quarenta aí no meio desse monte de estilapa é difícil fica mais difícil pegar né vermelha é cor de um né sabe que a gente está naquela região ali comia ali antigamente não era? é quase uns pegos do agricultor vamos para aquela banda lá joga um pouco de ração ali joga lá é aqui então não 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 só eu estou vendo que lá pessoal só viu um galego bonito aqui para comer tu viu viu ela está vendo que a ração está boiando a ração está sobrando porque está cheio de batata vassoura né cheio de batata já diminuiu um pouco a ração pode diminuir já leva para lá para cá deixa um pouquinho de ração jogar lá né tem muito vai sobrar a ração tem muito vai sobrar a ração viu deixa tá quatro horas tá quatro horas porque não vou comer essa ração toda vamos passar aqui os bichos estão bem eu acho que eles estão espantados até mais entregar é eles estão crescendo né e acho que está fraquinho viu a temperatura está pegada um quente olha aí para nós ver se tem não pega não o arame vamos ver uns peixes ali ó pode ser ele sabe o que eu vi bem cedo é o o barco daquele de estar morto ali ó morreu? morreu não sei se o arame já tem outro não sabe não é é é não tem peixe não aqui tem nenhum tem um tem um tem um tem um já deu o escravati hein vai sair de um foguinho esse 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 remoto esse remoto agora o arame vai enganchar no botão da camisa tem um aqui tem um lápis comum né é não vi um enredinho muito grande ali não segue nenhum deu? deu o peixe come todo lado mesmo esse é aqui vem pouco só algum esse é um tabaquinho pode estar aqui oi? o tabaquinho vai mais dentro desse aqui tudo mais fundo né acho que lá estão chegando já ó vai pegar muita também viu vem que arriscar logo ó tá Rafa aí só vindo lá pra cá acho que vai molhar alguns ainda isso vai chegar todinho ó vai pegar uma separada ali tem um bicho grande ali será que era um ou era uma tilápia comum? na tarrafa? sim bicho vermelhão vamos lá pelo lado ali não tem um negócio ali não tem um negócio ali grande? tem um negócio vermelho ali traíra tem pouca traíra tá porra de traíra só seu Deus tem um negócio aqui traíra là né, traíra é traíra vai descer naquela chuva eu não falei, é poucos né 40 peixes nesse monte de lapé aí mas é um pouco, mas não é para ter para pegar menos 2 ainda só está nessa abençoada vamos pegar ela no anzol depois só uma né eita, agora que mole como ração isso aqui? nada, é como viaba só ficou estambar aqui que eu vejo aí comendo um vez em quando as pancadas grandes estão escondidas ali pode ser, viu? um peixe que cresce muito né só tirar para o peixe agora não vai chegar nenhum aí olha esse grandão aí que bateu, sabe como foi um? joga uma aí e depois joga lá no paredão para ver joga uma pancada não oi? vamos para aqui é que estão no meio misturado olha, aqui ali é um você viu lá a pancada? olha, olha olha, olha olha aí arata cinza que não vai ligar uma pancada olha aí eu pego e aí o negócio batendo aí é só te lá só te lá para mim olha só tilado e nenhum tabaque nenhum rapaz senha mas parece que virou poxa nada está misturado com as tiladas estão grandes fica mais legal tem umas boas também dessa aqui olha que coisa linda essa é que nem você é aqui com o mar né é olha agora essa daqui já é comum essa filinha aqui é comum não é acaba com essa na hora tá vendo ai agora aqui estão se dando bem aqui na água acaba de comer buchinho chega lá agora das coxas do peixe peixe de rato né o lombo agora mesmo a bagada do camarada deixa devagarzinho ai para não se relar vou dar uma pausa aqui para o soldão estar afado lá no paredão depois ver se estão lá olha só estamos aqui no paredão já vou aguardar aqui um pouco de ração ver se eles estão mais para cá olha só estão muito pegados já falei né é com 40 peixe no meio de 3.000 3.000 tilapia ai fica difícil agora pescador joga tarrafa olha só tem um arame ai na tarrafa o moluga está ali alimentando os dele tem uns irmãos dele ai né qualquer coisa nós vamos para ele da tarrafa olha só olha já tinha pegado né que ainda no sol são os irmãos da vi olha vê que o tamanho olha só olha só ver se saiu aqui uma pancada ai tilápia tilápia mesmo poxa, cadê o que está batendo? não está não só tilápia quer jogar ali no agricultor? não vai lá, no lugar ali é o poço mais pequeno são tudo irmão para nós ver o tamanho dos bichos, está alimentando bem também o dilletão é a mesma ração, não é? vamos ver se nós pegamos mais fácil aqui é difícil e as tilápia também tem muita, fica atrapalhando se jogar em cima quando elas estão comendo, aí pronto os tambaques estão misturados só tilápia vamos ver se dá certo vamos ver se aqui nós pegamos, não é agricultor? é, vamos ver é 10 7 7 7 foi? os irmãos do dillet é que eles estão, não é aquele que você corretiu agora não a gente não é isso 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 a gente não pegaram por vocês também? é é imagina opa pela pancada aí laçou ué 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 agora também tirou a pinhoza ai então é, vai saindo na molha mas está cheio de traíra, não é? olha o tamanho do bicho aí olha as folhas está bonita eita quase se embora, só logo 3 olha aí repara que folha está na coisa do pão está na coisa do pão ai estão bonitos joga na balança estão lindos vamos ver o peso dos bichos aí vê a bolsa aí porque quando nós pesamos esse tambaqui os irmãos dele estavam com o que? o de ali 300 gramas né 300 gramas pesa os dois para ver quer pesa só o maior para ver? é só o maior os outros para soltar esse aí é o maior né tudo no topo só olha lá estão moídos viu estão bonitos viu meio quilo para lá será? poxa nada de crescer vai entrar só para os outros né pede essa só o meio né bota o outro bota o outro dá um quilo lava nem os bichinhos? não vai com um ano e um quilo é é a água não é muito pouco para pesar mais é meu vai repetir força você viu? é tem de rarcar a tarrafa né é é dá um quilo de aí agora é 800 dá um quilo dá um quilo dá pendura aí o irmão também está botando batata com força viu batata é pão é bolas de sete capas olha deu o que? um quilo certinho deu um quilo? deu meio quilo cada um olha bateu de conferida aí ligeirinho isso e o chão começando a crescer agora então é é e agora ele está sem ferida agora né olha você cheio aqui ó aqui muita água né muita comida comida direto é roberto bota batata e o galho é o seguinte não está muito escondido naquela chuva daqui desse pegaram o riacho de acena aí é é é é é é é eles que não é que nem você fala é muito tirar para pegar ele pelo meio é é de vez em quando eu vejo eles comendo aí é é é que só tem 40 peixes né é no meio desse monte de água aí é aqui é sete é só sai o três só sai o três é é é agora ele daqui um mano não mexe aqui né é que a menina está ali olhando para cá a câmerazinha está olhando é é é é é é então é isso aí pessoal não consegui pegar ela no açude grande mas no lugar aqui foi fácil demais é é é é é é é de vez em tá lá. deve ser do mesmo tamanho todo irmão né é é é eles estão com 5 ou 6kg... não estamos? estão como o menos então olha só o que dá não é o pessoal que a gente pegar é para a produção que tem aí pode meter traígeno aí vai para tar santa com força não trairo isto com narera bom não era é narera acaba com tudo é olha subi para comer os pão ali Está vendo fica fiz jogar estar agora é de ficar acostumado rapaziada rip mal aí para a compra vamos lá pessoal, vamos encerrando mais um vídeo até a próxima, se Deus quiser